Atenção, oi da partida para o terceiro par, excelente partida ligeirinha, lá por fora Le Marie, um corpo inteiro, Rio Cid em segundo, lá por fora Rapa Record, avançando por fora, Alberto Wai tomou a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda, Rapa Record, quarta em terceiro, Betts from Intimate em quarto, por dentro, vai aparecendo o Rio Cid em quinto, os animais vão cruzar na seta dos mil metros finais, e a Le Marie, dois e três, lá por fora, Alberto Wai em quarta em segundo, por dentro, Rapa Record em terceiro, Rio Cid em quarto, Belvoir em quinto, Betts from Intimate em sexto, Grandacar em sétimo, Boticário oitavo, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, junto à sequentena, Le Marie, Alberto Wai, um corpo, quarta em segundo, Rapa Record, lá por fora, tomou a terceira, Betts from Intimate em quarto, Rio Cid a cabeça por dentro em quinto, tenta a quarta e a terceira em sexto, Belvoir em sétimo, Grandacar, oitavo, Boticário, como Toro na curva, chegada e entram pela reta final, virou por dentro, a Le Marie juntinho, a Seri Quentera, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por dentro, Rio Cid, cá por fora, Rapa Record, lutam pela segunda, Alberto Wai em quarta em quarto, próximo em quarto, a quatrocentos do vencedor, na ponta, Le Marie, dois, três, quatro, K por fora, Alberto Wai em quarta em segundo, Grandacar, mais aberto, quarta em terceiro, lá por dentro, Rio Cid em quarto, a trezentos do vencedor, Alondra Cunha, na ponta, Le Marie, corre muito, hein, três, quatro, cinco, Grandacar por fora, e Alberto Wai por dentro, lutam pela segunda, com Belvoir avançando lá por dentro, tomou a quarta, tomou a terceira e tomou a segunda, na ponta, Le Marie, vários cobre de vantagem, Belvoir em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Le Marie, segundo para Belvoir, depois Alberto Wai em grande, Dakar, Rio Cid, Boticário, Rapa Record, e por último, Best from Intimate, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabba, anunciamos a facílima vitória.